Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. E nesse vídeo vou te contar que o São Paulo notificou uma empresa aí que pediu desculpas à torcida São Paulina após causar uma baita polêmica pós-majestoso. Eu estou falando da Centauro, mas você vai saber todos os detalhes dessa treta nesse vídeo. Também te conto que o Luciano e o Daniel Alves preocupam aí a torcida São Paulina. Vou te contar também nesse vídeo sobre Benedetto no São Paulo. Será? O que há de verdade nessa história? Te conto também o que o dirigente do São Paulo falou sobre essa possibilidade de trazer o atacante argentino ao Tricolor. Fica até o final, não saia por nada. São Paulo, fecha patrocínio? A empresa anunciou, mas a diretoria não fala nada. E você vai saber aqui nesse vídeo, então fica até o final, não saia por nada. Cola comigo aqui, deixa o like, parta no crescimento do canal também, se inscreva se não for inscrito. Mas antes, existe um robô de vendas que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet. E você precisa apenas de um celular ou notebook, conexão à internet e duas horas disponíveis por dia para fazer resultados como este que eu fiz no mês de abril. Inclusive eu fui o top 3 aí no ranking dos que mais venderam com esse robô de vendas. E se você quer resultados como esse ou ainda melhores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com 50% de desconto para você que comprar agora esse robô. Você vai ter todo o passo a passo de como configurar e botar para funcionar o robô de vendas. E também 7 dias de garantia, suporte 24 horas por dia via WhatsApp. Não perca tempo, link na descrição. Roda a vinheta, editora, e bora para as notícias. Ontem o São Paulo empautou com o Racing da Argentina, né, num jogo que eu vou te contar. Um jogo bem truncado, difícil de jogar lá na Avejaneda. Não vou criticar aqui o Crespo, eu só vou criticar o Crespo porque não entendi a entrada do Gabriel Sara no lugar do Luciano. Mas tudo bem, o Gabriel Sara voltando de lesão agora, poderia ter colocado o Eder, mas colocou o Sara. Não entendi. Mas de resto, gente, é muito difícil de jogar lá na Argentina, a gente tem que entender isso. É Libertadores, é pegado o confronto e foi, se mostrou pegado. Miranda ontem jogou de terno e gravata mais uma vez. Não sai mais do time, um baita de um jogador, uma baita de uma contratação do São Paulo. Pô, não vou nem falar da expulsão injusta do Willian. Muita gente já não gostava do Willian arrumar esse pretexto para criticar o cara. Claro que foi com uma força um pouquinho excessiva, mas não era para expulsão injusto. Luciano sentiu ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, sentiu a coxa. Voltou para o segundo tempo, mas não aguentou ficar muito tempo em campo não. Saiu aos nove minutos, dando lugar ao Gabriel Sara, ao qual eu não entendi. Essa substituição poderia ter colocado o Eder antes, mas colocou o Sara, que inoperante, não fez absolutamente nada na partida. Já Daniel Alves sentiu no segundo tempo, também saiu para a entrada do Igor Vinícius, que é outro também que eu não entendo o que está fazendo no São Paulo ainda. Jogador muito limitado, vou te contar, viu? O Volpe, como eu falei no meu Instagram, falei que ele ia fechar o gol e fechou no finalzinho. Salvou o São Paulo de uma derrota, mas também sentiu a coxa, mostrando aí o desgaste do elenco do São Paulo. O jogo dia assim, dia não, dia assim, dia não, toda hora não dá, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta, mas o Volpe ficou até o final da partida e salvou o São Paulo de uma derrota. Luciano e Daniel Alves serão avaliados hoje, tá? Ou foram avaliados já, eu estou fazendo esse vídeo às 4 horas da tarde, até agora nada. Mas para você ficar sabendo o que aconteceu com esses dois jogadores, se a lesão é grave ou não, segue a gente no Instagram, ropa SPFC, underline 100%, tudo por extenso aí. Vai lá que está tudo atualizadinho, beleza? Bom, lembra daquela treta envolvendo a Centauro, né? Que após o Clássico Majestoso acabou fazendo alguns comentários que provocaram a torcida São Paulina que imediatamente se revoltou e desceu a lei na empresa desde um monte de gente de São Paulino deixou de seguir a página, inclusive eu não sigo mais ela, não compro nada lá. Enfim, eles puxaram o saco do Corinthians, agora vão ter que sustentar as gracinhas deles, né? Isso porque o São Paulo notificou a empresa, notificou a Centauro. O clube quer que ela se... queria, na verdade, né? Que ela se retratasse pelo comentário, pelos comentários que foram irônicos, sarcásticos, né? Que ofenderam bastante os torcedores do São Paulo. Inclusive o clube afirma que os comentários do social media e da Centauro foram desrespeitosos à instituição e também à torcida São Paulina. A Centauro, então, rapidamente se manifestou e postou o seguinte, abre aspas. Em noite especial de Libertadores estamos junto com vocês e gostaríamos de chamar todos para essa resenha. Aqui no Perfil Centauro aprofundamos assuntos relacionados ao universo do futebol e através de uma linguagem descontraída interagimos com todas as torcidas. Reconhecemos nossa bola fora diante do Clássico do último domingo. Queremos exaltar a grandeza do São Paulo Futebol Clube, seus torcedores e toda a tradição que as cores tricolores representam para o mundo do futebol. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Foram aí, fecha aspas, o pedido de desculpas da Centauro. Mas eles não explicaram no post o porquê o social media aí da empresa ficou a noite inteira respondendo as críticas da torcida São Paulina de forma irônica e sarcástica, puxando o saco do Corinthians, né? Esse pedido de desculpas, essa nota que a Centauro postou foi só para não piorar a situação deles. Só por isso, desculpa esfarrapada, você aceita as desculpas da Centauro? Comente aí. São Paulo está próximo de fechar com um patrocinador para a temporada. Trata-se da Alimentos Lopes, gente. Inclusive, eles no seu próprio Twitter anunciaram o acordo, né? O fechamento aí da parceria com o tricolor do Morumbi e postaram o seguinte, abre aspas, olha aí que está na imagem para vocês aí, ó. Atenção, torcedores do São Paulo! A Lopes tem uma novidade mais que incrível para contar. Somos patrocinadores oficiais do São Paulo Futebol Clube. Pode esperar muita coisa boa vindo por aí. Fecha aspas, postou aí com imagem já com o São Paulo, né? E pá. Porém, após a repercussão, né? Eles apagaram o post. Isso porque nenhum diretor do São Paulo, nenhum presidente, ninguém confirmou, anunciou o acordo. E normalmente quem faz esses anúncios é o próprio São Paulo. Então eles apagaram o post. Mas parece que está bem encaminhado esse acordo aí. E a Alimentos Lopes vai estampar aí o calção do time do São Paulo. Ainda não há nada oficial, tá? Não assinou nada, né? Mas apesar do acordo não estar fechado ainda, o otimismo é enorme pela parte do Alimentos Cauê. A última vez que vazou alguma coisa referente a patrocinador, deixou a diretoria P da Vida, que foi a AXG e tal. Inclusive, as negociações com ele aí, as negociações esfriaram, tá? Então, não sei não. Mas parece que o negócio está bem encaminhado. Segundo informações que recebemos, não está certo. Mas o negócio está bem avançado. E a Alimentos Lopes será aí, muito provavelmente, novo patrocinador do São Paulo. E o Master? Aguarde, que coisas boas virão. Bom, o São Paulo tenta chegar a um acordo aí com o Dinamo de Kiev referente à compra do volante Tietê. Lé, em 2019, a gestão Leco fazendo mais uma patifaria, né? A pendência já foi reconhecida pelo Departamento Financeiro do clube, que tenta esse acordo antes que o TAS defina aí algo contra o São Paulo, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aí. O São Paulo acertou a contratação de Tietê por 22 milhões de reais. A gestão Leco pagou de inicial 11 milhões de reais e parcelou o restante. Porém, não cumpriu com o prazo que foi combinado no ato do acordo. E aí foi acionado pelo Dinamo de Kiev, não teve acordo, continuou atrasando, atrasando, atrasando. Até que a FIFA entrou na parada. Agora o TAS tá podendo entrar na parada também. O São Paulo podendo se ferrar, né? Graças à diretoria Leco, Raí, Pássaro e companhia. Parabéns a vocês todos aí. Obrigado, Leco, pela bucha que você deixou. Obrigado, Raí, pela bucha, Pássaro, pela bucha que vocês deixaram, tá? Mas o Julio Cazares tá tentando negociar. É aquilo, o Julio Cazares sabe da dívida, quer pagar e tá tentando negociar a melhor forma possível pra conseguir aí encerrar essa questão, né? Nem que tenha que antecipar alguma venda, não sei, mas vai pagar. Dinamo de Kiev, pode ficar tranquilo que vai ser pago, tá bom? Surgiu alguns boatos na internet, eu repito, boatos pela própria torcida do São Paulo, de que o São Paulo estaria interessado na contratação de Benedetto. A da cantidária do Benedetto, aquele mesmo que era do Boca Juniors, que arrebentou com o Palmeiras na Libertadores, né? O argentino está sem espaço no Olímpico de Marseille com o Jorge São Paoli e poderia ser envolvido em uma negociação aí, quem sabe, por empréstimo ao tricolor do Morumbi. Carlos Belmonte, procurado por Jorge Nicola, disse o seguinte sobre a possibilidade de trazer o argentino, abre aspas, Não tem nada, nem contato a gente fez, mas é um ótimo nome, fecha aspas, disse aí o Carlos Belmonte, tá? Essa história surgiu após o diretor do São Paulo confirmar que o tricolor está de olho no mercado atrás de um atacante pra temporada. E aí já começam as especulações, coisa que a gente sabe muito bem. Mas agora foi a própria torcida que começou a especular essa questão aí do Benedetto. E tem um barulho aqui me irritando demais, viu? Hoje tá complicado, viu? Benedetto até então não veio pro São Paulo, não tem nada certo, tá? Essa é a verdade sobre a história do Benedetto. Guerreiro também já foi descartado pela diretoria. Quem será o atacante que o São Paulo vai contratar e quando irá contratar? Acredito que só na próxima janela. Mas seria uma boa Benedetto no São Paulo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham aí o Benedetto que já foi especulado no tricolor em outras oportunidades. Não é a primeira vez que o Benedetto é especulado aqui, não. Já foi especulado e a torcida da São Paulo parece que gosta do Benedetto. Comente se você aceitaria. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa a Sineca, forte abraço, até o próximo e eu fui. Tchau, tchau.